Esse é o oligarca, esse próximo que eu vou botar aqui agora, eu tenho certeza que ele vai para o posto de combustível e não está nem aí, porque ele é um dos homens mais ricos de Pernambuco. Ele que criou a Honda Graf, a Yamaha Graf e os adesivos cabriocráticos, reluzentes, hipnotizantes, que todos os anos são trocados, João Wanderlei de Recife. Fala, tio Chico, João Wanderlei de Recife, tudo bom? Tudo bom. Passando aqui, atualizando o financiamento, se você quiser financiar, se você for do Blade Rico e quiser comprar uma Versys 300 Tower, na parcela balão, estou aqui para lhe ajudar do Blade Rico. Passando os preços, olha, você vai dar 15 mil de entrada, depois você vai financiar, como vai pagar aí, mas 35 parcelinhas de 790, veja. Se você deixar a moto na garagem, sem mexer para nada, sem botar gasolina, você consegue quitar esses 790 por mês. E ainda tem uma parcelinha final, coisa pouca, que ele chama de parcela residual, de 11 mil reais, 11.072,94. Então, conselho, do Blade Rico, segura a onda do Blade Rico, não compra não do Blade Rico, não dá não do Blade Rico. Não compra não do Blade Rico, não tem moto, não tem moto, o financiamento está caro, a gasolina está cara, por isso que eu estou correndo, vou me acostumar, porque o último, o único meio de transporte daqui a pouco vai ser a canela. Um abraço e um beijo, tchau, tchau. Do Blade Rico, é verdade, eu não posso negar, e olha que o cara é rico, o João Vanderlei é um dos caras mais ricos de Recife, ele está aí, praticando a cangueagem. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado, o nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Obrigado.